Oi gente, esse é o canal do Perfume Comigo e Algo a Mais, eu sou a Ruth e hoje eu vim trazer o tema pra vocês, perfumes nacionais, depois eu vou fazer de importados, mas eles são os nacionais que se acabar sim, eu vou correndo comprar outro. Vou começar mostrando pra vocês o que eu separei aqui da marca Natura, na verdade da marca Avon. Petit Florec, eu brinco, falo que é o meu jadorzinho. Gente, esse aqui se acabar eu não vou ficar sem ele, eu vou correr e vou comprar outro. O segundo que eu separei também da Avon, é o Incandescence Lotus, eu gente, não vou entrar muito em detalhes sobre eles, tem muitos perfumes pra mostrar, eu já falei deles em outros vídeos, se eu não tiver falado, se vocês quiserem uma resenha do meu jeito, é só deixar nos comentários pra mim. Então esse aqui gente, ele tá pra baixo da metade, amo esse cheiro aqui e assim que ele acabar, sim, eu pretendo ter outro. Aí da marca Boticário, eu separei o primeiro esse aqui, que é o Crazy Choice, esse perfume invernal, né, tá na época agora de usar ele, bem gostoso, bem envolvente, uma surra de patioli, você tem que gostar, e eu sou apaixonada. E se um dia ele acabar, eu acho que esse perfume não acaba, tá gente, mas se ele acabar eu vou correr pra comprar outro. Ainda na pegada de perfumão, eu peguei esse daqui, esse aqui gente, periga acabar, tá, o Glamour Fever, que eu tive até que dar uma escondida de mim, olha lá como é que ele tá descendo, porque, pensa em perfume de sair, eu quero pegar ele, porque esses dias mais frizzes tá excelente pra usar esse perfume aqui. Esse aqui eu acho que um dia ele acaba, e eu compro outro. O terceiro que eu separei da marca também, da marca Boticário, é esse aqui, é o Golden Garden, gente, olha como o meu tá amarelinho, tenho visto as meninas mostrando o branquinho, o meu tá bem amarelinho, eu amo esse cheiro, sabe, ele é um perfume envolvente também, faz o estilo de perfumão, também considero ele um perfume mais noturno, porque em mim ele fica uma bombinha, assim, forte, então pra mim eu prefiro usar a noite e em dias frescos para frios, maravilhoso, o dia que ele acabar também compro outro. Aí da Natura, gente, eu separei esse daqui, que da linha Uno é o meu preferido, que é o Uno Artisan, gente, esse perfume aqui, eu me apaixonei, nossa, eu me apaixonei por ele na primeira borrifada, primeira vez que eu senti, eu pensei por que que eu não comprei antes, maravilhoso, o dia que ele acabar, eu compro outro. Também da Natura, esse aqui, ó, Biografia Caminhos, que chegou há pouco tempo, mas já ganhou o meu coração, porque, gente, que perfume é esse, maravilhoso, muito gostoso mesmo. E o dia que ele acabar, eu também compro e corro logo pra comprar outro. Aí da Natura também tem esse aqui, que é o Essencial Exclusive Floral, branquinho, né, estoura bastante na luz. Gente, esse daqui, se acabar eu vou comprar outro, não esse daqui, porque eu não vou deixar acabar, mas porque esse aqui é do frasco antigo, né, mais da versão nova. Esse aqui, sempre que acaba eu compro outro, já foi minha assinatura, quando, se era possível ter uma assinatura de perfume, eu usei vários frascos desse perfume e o dia que ele acabar, eu compro outro. Só que esse aqui eu já aviso que ele não vai acabar, eu vou já comprar outro pra ele não acabar. Aí também, gente, tem esse daqui que é o Essencial Mirra, maravilhoso também, gente. Eu também acho que vai ser difícil de acabar, porque ele, poucas borrifadas, né, a gente não precisa de tantas pra perfumar, porque ele é bem potente. Mas, se um dia ele acabar, é um perfume que eu vou correr para comprar outro. Agora eu vou mostrar um daqui em dia espermiss, que ninguém sabe qual que é, até parece que ninguém sabe, todo mundo já espera. É o Desobediente. Esse aqui é o meu segundo frasco dele, o meu primeiro foi de 30ml, esse aqui é de 100ml. E quando eu também acabar com ele, é claro, evidente, né, um dos perfumes da minha vida, eu vou correr e vou comprar outro. Aí da marca Indebox, gente, de contatipo, eu separei esse aqui que é o Civita. Ele chegou branquinho também, tá bem amarelinho. Ele é contatipo do C, e eu gosto mais dele do que do C. Não é contraditório, né, gente? É um pouco confuso, mas não é contraditório, eu vou explicar por quê. A marca do meu patrocínio, eles nem sabem quem sou eu que não existo, porque o meu canal é pequeno. Só que eu amo demais esse cheiro, e ele, em minha pele, ele fixa mais e projeta muito mais. Eu uso o C, e ninguém sente, ninguém fala nada. Eu sinto por pouco tempo. Ele até fixa, mas ele não exala, sabe? Aquele movimento que você faz com a sentida, eu sinto menos. Agora, esse daqui, em todo o tempo, durante o dia inteiro, ele tá comigo, e todo mundo elogia e pergunta qual é esse perfume. Então, o dia que esse contatipo aqui acabar, vender box, eu vou sim comprar outro. Aí, da Rinodê, eu separei esse daqui, que é o Ela Pérolas, né, que ele é inspirado no hipnose. Gente, que cheiro, um cheiro envolvente, misterioso. Vocês conhecem, gente? Eu não conheço o hipnose, de fato. Aliás, eu não conheço, eu não tenho o frasco, mas eu já senti ele por amostra. Mas, assim, né, minha mente tá muito longe, sabe? Faz muito tempo. Quando a gente sente uma fragrância há muito tempo atrás, a gente não tem tanta, essa coisa de percepção de tanto que se parece ou não. Mas, falando desse aqui, cheiro maravilhoso. O dia que ele acabar, sim, eu vou comprar outro dele. Ainda da Rinodê, tem mais umzinho aqui, que é o Rebele. Eu não sei se é Rebele, deve ser Rebelo, né, por conta da escrita. Sou apaixonada nesse cheiro, gente. Que floral elegante, que floral sofisticado. É um perfume que me deixa cheiroso o dia inteiro. O dia que ele acabar, eu vou comprar outro. Eu li toda vez que tem algum vídeo aqui de perfumes mais elogiados, né, perfumes nessa pegada, sim, campeão de elogios, sempre vai aparecer. Porque ele é assim, ele é maravilhoso. Aquele perfume que você se sente cheiroso o dia inteiro, aquela pegada, assim, fresca, gostosa. É ele, ele é maravilhoso. E, gente, deixa eu só ver se eu não esqueci. Esqueci, gente, um aqui. Como que eu poderia esquecer? É porque aqui tá cheio de frascos misturados, de vídeos que eu venho gravando durante o dia. Tem um aqui que, assim, ele acabar, eu vou ter que comprar outro em breve. Ele já tá quase na metade. Aqui quem é, fica torto que vocês não conseguem ver direito, né. É o Candy Sugar. Como que eu esqueci do meu amado Candy Sugar? Eu não posso. É porque ele tava ali, porque ele já participou de outro vídeo. Inclusive aqui, ó, quem tava ali também, eu já adoro, que nem é desse vídeo. Aí acabou misturando. Então, gente, esse aqui é o Candy Sugar. Lembrando que ele já está à venda. Você já pode adquirir o seu. Eu vou adquirir mais um, porque assim que ele acabar, eu não vou correr pra comprar outro, porque eu já vou ter outro aqui. Maravilhoso, gente. Cheiro, assim, de morango, sabe? Bem gostoso. Tem, assim, na evolução ele vai ficando mais cremoso. É um cheiro que eu estou encantada, apaixonada. Eu não preciso nem ficar inventando histórias de o tanto que eu já usei ele e o tanto de perfume que eu tenho. Vocês imaginam o quanto que eu gostei. Então, tá aqui também. Não podia faltar o Candy Sugar da É Sugar Garoto. Não esqueci mais nada. Então, esses foram os perfumes que, se acabar, eu corro pra comprar outro. Nacionais. Eu vou fazer de importados também, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.